E é nesta época do ano que as abelhas costumam migrar de um lugar para o outro. Momento em que podem ocorrer vários ataques, como registrado essa semana numa praça em Oswaldo Cruz. Várias pessoas foram picadas. Agora fiquem atentos aí para algumas orientações de segurança do corpo de bombeiros. O que fazer se você se deparar, for surpreendido por um enxame de abelhas ou até mesmo no quintal de casa você acabar encontrando um cacho de abelhas. Bom, a gente está aqui com o Tenente Calógero. Tenente, procedimento, né? O que as pessoas têm que fazer numa situação dessa? São duas situações distintas, né? Você se deparar com um enxame migratório, que é comum nessa época do ano, primavera, verão, é a época que as abelhas começam a migrar em busca de locais para a formação de novas colmeias. Você se deparando com uma situação dessa, um enxame migratório, a principal atitude é manter a distância, evitar querer mexer com essas abelhas, querer dispersar essas abelhas, porque normalmente elas não são agressivas, elas estão apenas migrando. Mas a partir do momento que elas se sintam ameaçadas, elas vão atacar, certo? E uma vez que uma abelha desferiu uma picada em uma pessoa, ela libera um tipo de feromônio que irá atrair as outras abelhas, e aí o ataque de mais abelhas àquela pessoa vai ser inevitável. A roupa, evitar aproximar-se com roupas escuras, com roupas de coloração mais forte, que isso atrai as abelhas, até por isso que os apicultores utilizam a roupa na cor branca. Qual o procedimento que vocês utilizam quando a pessoa chama? É normal que as pessoas, ao se depararem com um enxame, ou até mesmo quando tem uma colmeia em casa, elas entrem em contato com o corpo de bombeiros. É importante esclarecer que o bombeiro não faz o extermínio agendado de colmeias ou de enxames. A atuação do corpo de bombeiros é em situação de emergência, quando este enxame ou esta colmeia está oferecendo um risco iminente para a vida das pessoas, para a segurança das pessoas. Então aí nós atuamos, até porque as abelhas fazem parte da nossa fauna, elas são protegidas por legislações ambientais estaduais e federais.